A Câmara de Londrina criou uma comissão para fiscalizar a obra da trincheira da Leste-Oeste. Edson Neves, coloca o Edson pra mim. Me diga aí, Edson, não tá um pouco fora de tempo essa comissão, em ano eleitoral, inclusive? Fernando, parece piada, né? Parece uma peça de stand-up, parece um esquete de programa de humor. Mas é verdade, a Câmara de Vereadores autorizou a criação de uma comissão para fiscalizar isso aqui, que o Julinho vai mostrar. A obra da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco, segundo o portal da Transparência da Prefeitura, essa obra que vocês estão vendo aqui, telespectadores, já está 87% concluída. Vamos relembrar, a obra começou em janeiro de 2021. Tinha data de previsão de término em dois anos, quer dizer, janeiro de 2023. Nós estamos em março de 2024. E só agora a Câmara resolveu aprovar a criação de uma comissão para investigar aqui as obras da trincheira, o porquê dos atrasos, dos aditivos. Só eu cansei de vir aqui na obra da trincheira para falar sobre paralisação de funcionários, sem julgar o mérito da paralisação, e também os inúmeros aditivos de preço e prazo. Eu acho que dos repórteres, acho que a Soraya é a campeã. A Soraya acho que veio aqui mais vezes. A Luciane Miyazaki, nossa chefe, também veio bastante aqui. Todos os repórteres da TV Tarobá já vieram aqui nesses últimos dois anos e pouco para falar a respeito dessa obra atrasada. Lá na Câmara, Fernando, foram 17 votos favoráveis, uma ausência da vereadora Flávia Cabral, que estava em Curitiba, e um voto contra, que é do vereador Eduardo Tominaga. Coincidência ou não, é o líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Agora, Fernando, como você deu o gancho no início aqui da nossa entrada, parece que o nosso fuso horário está um pouco diferente do fuso horário da Câmara de Vereadores de Londrina. É verdade, Edson.